Eu aderi ao programa SEMU Portugal com o apoio do Grupo PT, dada a experiência que tive como estagiário na empresa PT Inovação, e onde tomei conhecimento deste curso. Este curso, dada a sua relevância e importância que tem a nível mundial, espero que no final deste consiga ser uma mais-valia dentro do Grupo PT. O balanço que faço desses primeiros três meses de mestrado é extremamente positivo, não só do ponto de vista do conteúdo tecnológico do mestrado, mas também do ponto de vista da experiência americana, que esses eram os aspectos que eram importantes na minha candidatura. A qualidade do mestrado também é muito alta, a qualidade do conteúdo programático, a qualidade dos professores, a qualidade dos existentes, e está a ser uma experiência muito interessante. A principal marca que fica deste curso, SEMU, é sem dúvida o tipo de ensino que nos foi fornecido. Penso que o sistema americano é muito mais prático e exige muito mais resultados e é muito mais vocacionado a objetivos. Isso complementou de forma bastante completa o ensino europeu, que já tinha tido nesta universidade, a Universidade de Aveiro, e penso que é uma experiência bastante gratificante. Penso que este mestrado pode ser uma grande-valia para a PT, porque é um mestrado focado na área das telecomunicações, que é exatamente o core business da PT, e permite incorporar pessoas com grandes conhecimentos na área dentro da organização. Renato. Obrigado.